O Porto entrou ao ataque em Oliveira de Azemês e logo ao quarto minuto os líderes do campeonato inauguraram o marcador. Depois do remate de Rubén Alves à Barra, a defesa oliveirense fez cerimónia e o ecotoriano Jonathan não pediu licença para fazer o 1-0 para os azuis e brancos. Depois disso, Rubén Macedo iniciou uma série de desperdícios, como é exemplo esta tentativa de chapéu que saiu de abas muito largas. Aos 37 minutos da primeira parte foi a vez de Rafa atirar ao poste num livre lateral, em que a bola cruza todo o mar de defesas da Oliveirense e não entrou por muito pouco. A melhor oportunidade de Oliveirense na primeira parte foi ao minuto 39. Num lançamento longo, o extremo Sérgio não teve cabeça para bater João Costa, o jogo que foi para intervalo com vantagem mínima dos Dragões. A segunda metade iniciou tal como a primeira, com golo azul e branco. Rubén Alves rematou em esforço e o guarda-redes Parreira não ficou bem na fotografia. O Porto aumentou a vantagem para duas bolas a zero. A Oliveirense reagiu de bola parada, um cruzamento puxado ao segundo poste. Estava lá Diogo Reisende, onde viu o certeiro de cabeça. Reduziu para 2-1. A partir daí, a formação de Oliveira das Meias quebrou e o Porto iniciou o caminho para a goleada. Belinha, entrado na segunda parte, levou a defesa Oliveirense à frente. Rematou e na recarga, Rubén Alves estava lá para fazer o 3-1. A três minutos do final da partida, Vítor Andrade apareceu com todo o espaço na área Oliveirense e de primeira concluiu uma jogada sobre a esquerda de Sérgio Ribeiro. Rafa de Livre Direto fechou a contagem. O lateral esquerdo portista mostrou a sua eficácia nas bolas paradas e estabeleceu o resultado final. Vitória azul e branca por 5-1. Os dragões de Nuno Capucho estão a um ponto de garantir matematicamente a passagem à próxima fase, com sete jornadas por jogar.